Oi, amigos, tudo bom? Bom se você tá aqui pela primeira vez, não esquece, deixa o seu like, se inscreve no canal, vem fazer parte da família Emparçamento Certista, que a gente tá quase batendo 55 mil inscritos, e se você também não sabe, eu sou embaixadora da Centauro, e você pode obter produtos da Centauro com 10% de desconto, produtos que sejam vendidos e entregues pela Centauro, entre aí no site, coloca em Santista, se você não entendeu o código, olha aqui na descrição que você vai entender, e você pode conseguir aí seus 10% de descontos. Cara, boa, explicações, 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 tô aqui, tô na casa dos meus sogros, por isso que esse cenário aqui, que eu sei que não é o cenário que vocês estão acostumados, tô com a minha camiseta, chama a base, saudades, lojinha, triplice, coroa, eu, Anitta e Noronha, quem é da lojinha, quem lembra desse momento empresário, eu, Anitta e Noronha, sabe muito bem da nossa camiseta, maravilhosa, chama a base que ela vem, a base veio hoje, mas não foi o suficiente, tô até com uma cara, porque como eu tava sem cenário, eu vou colocar aqui ó, pra vocês também, uma toalha, pra gente ficar mais aqui no cenário do Santos, deixa eu tirar essa cama aqui, pronto, acho que fica um pouco melhor pra gente, pra gente conversar. Cara, eu acho que assim, tô aqui porque hoje é aniversário do meu namorado, então eu juntei aqui toda a família dele pra assistir o jogo do Santos, coitados, e eu acho que hoje a gente tem pouquíssimas coisas pra comentar, nem sei, acho que a gente tem muita coisa pra criticar, né, um jogo bem ruim do Santos, um jogo bem bom do Cuiabá, eu acho que assim, não tem como a gente falar que o Cuiabá não merecia a vitória, o Cuiabá de fato foi o time que propôs, atacou, foi efetivo, chegou no gol do Santos, o Santos ele demora quase um tempo inteiro pra chegar no gol do Cuiabá, com três minutos o Cuiabá já tem uma boa finalização, o Santos até passou pra um voleio do Daverson hoje, hoje foi um jogo bem, não foi em fechatório, mas foi um jogo bem horrível, assim, de assistir, principalmente por ser notório que o Santos não conseguiu criar nada, eu não consigo falar pra vocês uma jogada criativa, eu não consigo falar pra vocês uma mudança, algum novo padrão, eu acho que assim, o Lisca já tem alguns jogos dentro do Santos, esse não foi o pior jogo do Lisca, ainda acho que foi contra o Havaí, até porque foi derrota, foi um jogo mais difícil de assistir, é diferente de hoje, assim, deixa eu tirar essa coisa aqui, é diferente de hoje, eu acho que hoje o Cuiabá jogou muito melhor do que o Havaí jogou naquele jogo, então você tem adversários diferentes, mas quando a gente olha só o Santos, foi um time sem direcionamento, foi um time com uma estratégia bem rasa, tanto que foi nítido, nítido que foi um dos piores jogos, assim, que você conseguiu enxergar uma criação, e o Santos já vem com esse problema, né, o Santos tem um problema muito grande de criação, a gente viu isso com o Soteudo, não dá pra você esperar que o Santos vai ter defesa e ataque, não tem nada no meio de campo. Cara, eu já falei 50 mil vezes aqui no canal, mas desde Brian Ruiz, desde Cueva, desde tantos outros, eu acho que, mais recente do que o Ganso, né, a gente tem ali quando o Lucas Lima, nos bons tempos, estava conseguindo gerir esse meio de campo, e hoje o Santos não tem essa pessoa, né, você poderia, quem sabe, né, quando estiver apto, voltar a utilizar o Sanches, que fez bons e maus jogos, maus é complicado, né, bons e ruins jogos, você pode, eventualmente, utilizar o Luan, que estava com gripe, se eu não me engano, pra essa partida, eu sei que ele estava ausente, mas não sei se é exatamente gripe, mas nitidamente, hoje é um Santos que, bom, se você quer usar o Lucas Barbosa, depois ele coloca o Barbosa, mas meio que, até foi um tweet do Musete, né, pô, o Soteudo gosta na esquerda, mas estava depois jogando no meio de campo, o Barbosa gosta, o Braga gosta de jogar na esquerda também, mas estava na direita, e o Barbosa, que joga no meio, estava na esquerda, então foi um Santos bem sem uma proposta tática do que estava mostrando, principalmente uma proposta de posicionamento. Eu acho que quando você vê a escalação, né, a gente tem que falar dos desfalques, é claro, você tem o Rodrigo Fernandes ausente, você tem um Marcos Leonardo, menino da vila, ausente também, que, assim, faz muita diferença, é um ataque, o Marcos Leonardo hoje é um dos melhores centroavantes do campeonato, e o Rodrigo Fernandes, eu, cara, acho que é um cara que ele passa um pouquinho da função dele, e essa é a questão do Santos. Hoje, porque você não tem um meio de campo criativo, você precisa que as outras peças criem, você precisa que o Maicon lance bola pra caramba, né, a Anitta até colocou no Twitter dela há pouco tempo atrás, tô com medo de abrir a geladeira e o Maicon me lançar uma bola, porque de fato é um Santos que tentou demais essa ligação direta. Por que que times jogam com uma ligação direta? Quando você não tem o meio de campo, quando você não tem algo confiável pra que chegue lá no seu atacante. É um Santos que propôs, de maneira, é, com um pensamento extremamente pequeno de jogar contra o Cuiabá, mesmo sendo, se não me engano, o 17º time do campeonato, um time que claramente não tem, né, não tá dentro dos grandes, pode um dia estar, mas não tá dentro dos grandes competidores desse campeonato, dos grandes adversários do Santos, não é um rival do Santos, que às vezes você fala, puta, mas sei lá, São Paulo, eventualmente, não tá numa boa fase, mas é o São Paulo, né, ok, vamos jogar no contra-ataque, Murumbi, Lota, não, não é esse tipo de jogo. Também não é um tipo de jogo contra o Atlético Mineiro, também não é um tipo de jogo contra o Flamengo, sabe, a gente tem, nesse retorno, por mais que você falha, são os mesmos times, são, mas, por exemplo, Palmeiras, Palmeiras e Flamengo, você vai jogar fora, e você fez o favor de perder, né, o Palmeiras, seu menino perdeu, perdeu com um a zero, né, então você tem o Palmeiras, se você tem o Flamengo, que você já jogou com eles dentro de casa, você vai jogar fora, o Atlético Mineiro, pelo menos, é um time que você recebe em casa, mas você tem o São Paulo, agora, você recebeu em casa, o Corinthians foi fora, né, então é em casa, mas, assim, você tem alguns jogos que, por mais que a tabela seja exatamente a mesma, tem jogos extremamente difíceis, como esse que eu tô falando, como o do Flamengo, como o do próprio Palmeiras, que são fora de casa, você fez o favor de perder esses pontos em casa. Por que que isso é relevante? Eu tô trazendo isso porque quando se trata de um Cuiabá fora de casa, mesmo se tratando de fora de casa, você tem que compensar essas partidas que você não fez o mínimo, que foi minimamente empatar com esses times dentro da sua casa, que deveria ter ganho. Então, é um time que teve uma semana pra trabalhar e que optou por jogar no contra-ataque. Por que que você vê, por exemplo, você viu no último jogo o Michael, agora você vê o Bowerman sendo o capitão, por que que você vê esses chutões? Por que que você vê esse jogo vertical? Porque é um Santos que propôs e entendeu que esse seria o único, jeito de você ganhar do Cuiabá. Eu não sei estatística de quantos chutes o Cuiabá deu, mas com três minutos o Cuiabá deu seu primeiro. Cuiabá chutou muito. Os últimos 20 minutos o Santos foi massacrado, constantemente massacrado, pelo ataque do Cuiabá. É óbvio que se você fala pra mim, pô, Isabel, mas ali você viu a escalação. Você não tinha Fernandes, você não tinha o Marcos Leonardo, você não tinha o Sanches, você não tinha o Luan. Você coloca o Caravarra. Quando você fala que você tiver o Zacum, Camacho, Zanocelo e Carabarral, você chora? Porque você tem três jogadores. Eu já tô colocando o Carabarral no pacote porque já é o segundo jogo dele. Eu sou assim, eu iludo com dois jogos bons e eu vou falar o que eu acho com dois jogos que não foram interessantes. Você tem três jogadores que, assim, três jogadores que não ajudam tanto na marcação e não são tão criativos. O Zanocelo está numa das piores fases, acho que na pior fase longíqua dele, assim, por mais tempo que ele não está bem. O Zanocelo pega igualzinho o Camacho. São dois jogadores tímidos em campo, são dois jogadores que não propõem. O Carabarral, ok, não vou colocar nesse pacote, mas também não tá dentro dos jogadores que tá conseguindo dar essa, como fala, proporcionar esse jogo um pouco mais direcionado, esse jogo um pouco mais criativo, esse jogo um pouco mais... É nem bonito, acho que bonito é esperar demais o Santos hoje, né? Você tem um soteudo que no último jogo no Clássico joga bonito, mas é difícil. Acho que é você querer demais o Santos hoje que esse Santos seja plasticamente um Santos que você se reconhece. Eu acho que o Lisca, ele propõe um time com o que ele tinha. Não sei se eu conseguiria já entrar, talvez, pensar no Bruno Oliveira ou pensar no Barbosa. O Bruno Oliveira, no último, tava com a questão do Siso, né? Foi isso até que o Lisca falou. Mas pensar no Barbosa no meio de campo, as laterais não tem muito o que fazer, mas eu acho que, assim, do jogo inteiro, o cara que mais atacou pra propor algo foi o próprio Maicon, e o melhor da partida foi o João Paulo, que até ganhou de melhor da partida. Então você tem um Santos que, basicamente, um time extremamente mediano, um soteudo isolado, um ângulo isolado, que não vai propor porque nunca propôs, e um Braga, que no jogo contra o São Paulo conseguiu correr e gerar coisas demais ali pelo seu lado direito, não conseguiu hoje também. E acredito que um Lisca que demora muito pra entender que isso tá muito ruim. Até um tweet da Gabi, ela coloca, pô, o Ângelo entra aos 38, se eu não me engano, no segundo tempo. Então demora pra entender a deficiência desse time. Não sei se esperava que o Santos conseguisse marcar um golzinho no contra-ataque, daí você tira um Camacho e coloca um Luiz Felipe, não sei o que ele esperava. O Juan entrou, não fez nada. O Ângelo poderia ter feito mais se tivesse mais tempo dentro de campo. E o Barbosa também não entrou bem. O que eu queria comentar com vocês é essa opção, novamente, do Lisca, pelo ângulo antes do Juan. Não sei se ele entende que o ângulo também, por custar muito caro, precisa jogar. Não sei se ele entende que o Juan não está numa fase tão interessante nesse momento. Mas, olha, eu acho que, assim, como eu falei, não foi um dos piores jogos porque não perdeu. Mas mostrou bem pouca coisa e a gente vai ter mais oito, oito. O próximo jogo é contra o Goiás, dentro de casa. Segunda-feira, dia 5. Não estarei na Vila, infelizmente, vou estar no Rio de Janeiro. Mas eu acho que, assim, precisa mostrar muito mais. Independente de você, você quer ter o Luan, você quer ter o Carabajal, você quer ter o Natan, você quer... Não sei, né? Até vi algumas pessoas falando da existência do Natan, porque aqui não colocou ainda. Ah, e colocou, né? Acho que o Natan jogou pouquinho numa partida, mas por que que não ainda começou com o Natan? São algumas questões que eu acho que hoje o Santos, ele se apequenou demais diante de um adversário que dava pra fazer muito mais. Eu não tô aqui falando que a gente tem que ser o time reserva do Flamengo. Que o time reserva do Flamengo hoje consegue, ou o time reserva do Palmeiras, ou o próprio time reserva de outros times que tem uma quantidade de jogadores, qualidade muito maior, muito melhor, mas quantidade maior. Mas você não pode hoje ter dois jogadores de Sfalques, se a gente tá falando de um primeiro volante, né? Quer dizer, o William Aranhão chegou exatamente pra essa função. Legal, o Santos conseguiu contratar muito mal. Então, beleza, você contrata um cara que era pra ser segundo volante, que é o Fernandes, vai pra primeiro e ainda tem um cara... Olha aí, olha que loucura. O cara que é segundo volante, você coloca de primeiro, porque você não tem um primeiro e você precisa que o seu primeiro volante crie. No último jogo que ele não conseguiu criar tanto, você já perdeu nesse meio de campo. Então, assim, precisa trabalhar nesses oito dias. Eu espero aí, é claro, né? A suspensa do Marcos Leonardo, obviamente, vai ficar tudo bem com ele. O Ângelo, ele vai ter alguns jogos com a seleção, mas se eu não me engano, não são agora. Mas não dá pra você perder tanto com só dois de Sfalques. Porque já é um Santos que precisa de um Zanocelo, que não tá mostrando, segundo jogo do Carabajal, que também não mostrou muita coisa. Cara, é um jogo bem ruim estrategicamente, taticamente, tecnicamente do Santos. Um Cuiabá muito melhor e merecia ter vencido a partida. Um empatezinho? Qual é a proposta do Santos esse ano? É não passar vexame. Legal. Mas eu acho que você pode mostrar um pouquinho mais de futebol nos outros várias partidas. E como eu falei, por mais que você tenha um campeonato que você, ok, você tá bem encaminhado nesse meiuca pra você não cair, mas é um campeonato que você vê um Fortaleza que tava lá atrás, que tava subindo, você vê um Corinthians e um Atlético descendo, você vê um Fluminense subindo, é extremamente volátil onde o Santos tá. E é bem perigoso. Daqui a pouco você tá vendo Fortaleza, o São Paulo tá por ali, tem vários outros times, só que você tem o Atlético Goianiense, o Cuiabá, um pouco mais pra baixo, mas é um campeonato muito perigoso. O Santos precisa abrir o olho. É isso. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau.